Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada também. Eu sou o Tony e esse é mais um episódio de RimWorld Zumbis vs Magos. Oh yeah baby, é isso aí. Já desce a porrada no like que isso ajuda demais no canal. E se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Tem conteúdo novo todos os dias. Bora. Quem aguenta mais uma horinha de RimWorld hoje? Aproveitar, né? Que sexta não tem RimWorld, mano. Sexta é outro joguinho. Joguinho. Nossa, tem umas plantas meio sinistras, né? Meio diferentosa. Pra fazer mais cinco, mano, só se eu estivesse ganhando muito bem nessa plataforma, viu? Oh, shit. Uma pantera está caçando Annie por comida. Estão me brincando, bitch? Olha eu me arrependendo disso em 3, 2, 1. Bom, acertei dois tiros. Eu acho que eu estou me movendo mais rápido que ela. Cadê? Bom, o importante... É que eu posso correr e atirar. Chega aí, pantera. Você já não ganha rios de dinheiro... Com o Twitch e o YouTube? Mano, nem se fosse um rio sem água. Mano, tanto bicho pra caralho. Essa pantera vem atrás de mim? Logo eu? Que tem um rifle de carga Pronto pra usá-lo? Ah não, meu cupadinho Meu cupadinho Ah não, véi Aí não dá, véi I wish, Matheus I wish Nossa Se eu fosse Uh Transporte, pode Health, 4 horas Tá, a gente vai ter que fazer aquele esquema lá Primeiro de tudo A gente vai vir aqui Furniture Colocando um pouco de água nesse rio Agora apareceu, mano Aí sim Valeu pelos 5 extra, mano Médico A gente vai vir aqui Rescoar a mina Rescoar Resgatar a mina Vai curar ela Perfeito Ah, vamos ver o bio dela, né Ela pode, ó Fisicamente Adepta Pode virar porradeira Porradeira não Guerreira, né Não necessariamente Meli Ela não é muito boa em porrada Mas ela tem Minerar, animais Crafting e intelectual O que é muito bom Crafting e intelectual São as duas coisas Que a gente precisa Pra fazer os livros de magia Então Seria super interessante Então Ela é uma refugiada independente Então ela não tem É... Vamos fazer o seguinte, mano Eu vou... Eu vou... Eu vou tentar Domesticar Oh, domesticar Trazer ela pra gente Deixa eu ver se ela é piromaníaca Não Ela tem fascinação química Aprende rápido E é preguiçosa Eu vou tentar Resgatar ela Inicialmente Se não der certo Daí a gente faz a mesma coisa E captura ela Pinta o cabelo igual o dela Da hora, né? O meu vai ficar mais parecido com o da N Primeiro que a gente tem, né? Corta as laterais E eu vou pintar de rosa Queria que meu cabelo fosse desse tamanho Vai ser irado Um dia, quem sabe Ah, que tal você cozinhar Em vez de comer comida crua? Cabelo roxo e barba verde Ah, mano A mina pegou infecção, velho Puta que me pariu Fazer um daqueles Se a gente chegar em tantos inscritos Eu pinto a barba Que tal? Inscritos que eu digo Sub no canal Assinantes Qual a cor atual do cabelo? Era pra estar verde, né? Mas a descoloração não ficou muito legal E ficou esse verde meio miojo Tá ligado? Não, meu cabelo ele tá bem grande Uma coisa que não é muito vista no YouTube Que vocês vão ver agora É que o cabelo tá bem grande Mas nem se compara com o cabelo da Da Anne, né, mano? Não parece, né, que o cabelo tá desse tamanho, mano? Ah, eu usei a medicina errada pra tratar da infecção, cara Ou seja, eu tratei da infecção sem medicina Mas daqui eu coloquei a melhor medicina ali Nossa, a gente tá com calor também, mano Vamos fazer um passive cooler aqui E fazer um passive cooler aqui Tá muito quente aqui, mano Tony, tu curte o flow? O podcast? Cara, eu assisti alguns Mas eu não sou muito fã das ideias do Monark, não E sim, já me falaram que algumas pessoas me acham parecido com o 3K Eu padrão Eu não acho, mas tudo bem Ah, canto se recuper... Não, 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 não Você tá louco? Se recuperou e decidiu que vai... Ah, tá bom Oh, shit Um grupo de zumbis apareceu. Já dá pra fazer comercial de... Não deu pra ver o resto, mano. Caralho, esse barulho, mano. Eita, gente, chegou... Calma aí, chegou mais um... Eu ia falar um inscrito. Chegou mais um colono aqui, mano. Xenófilo. Ok. Misógino. Ele não gosta de mulheres. Entrando numa base dominada por uma mulher fodona. Bem bom mesmo. E... Né, velho? Que grito macabro, velho. Caraca, o cara... E ele é gay. Misoginista, física adepto, trigger happy, xenófilo e gay. Ok. Ele é porradeiro, construtor e intelectual. E ele é incapaz de fazer coisas intelectuais. Muito bom. Porque esse é um thriller. Thriller night. O que ser gay muda no Rimworld. É a mesma coisa que muda na vida real, cara. Ele pode se relacionar com outros homens. Não exatamente pode, né? Porque todo mundo pode. Mas ele gosta. Ele sente atração por outros homens. Eu tenho que dar uma ajeitada nessas mensagens de donate, velho. Ah, come. Deixa eu ajudar você, velho. X, 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 x. Ah, bedrastery, hall, basic. Tem que estar no 1 também. Ah, construir com certeza. E você só é bom nisso, né? Você é bom em research, só que você é incapaz de pesquisar. Então não adianta muita coisa, né? Então você vai limpar e carregar coisas. E aí, Hashi? Eu tô com medo desses zumbis, mano. Ah, eles só entram no mapa. Eles não vêm ativamente atrás da gente. Perfeito. Ah, a gente vai vir aqui construir uma cópia. E é um homem raposa, mano. Da hora, velho. Lá vem um homem raposa correndo atrás de mim. Um homem raposa Que não tem alma e nem coração. Ah, o homem raposa, ele é porradeiro, né? Foda que porradeiro no mundo de zumbi Não costuma ser... Uma parada que dura muito tempo, né? A gente vai ter que... Tomar bastante cuidado com isso. Acho que fazer umas armaduras, não sei. Pronto. Já temos o nome do primeiro assinante barra membro do YouTube Que vai ser o Ty Que vai ser o Ty Ty Charles Você prefere o Charles ou o Ty? O que vai ser o Ty? O que vai ser o Ty? A gente precisa colocar a prisioneiro pra ser recrutada Chance de recrutamento 100% Então... Tá nice Deixa eu colocar a medicina melhorzinha aqui Eu tinha mudado a medicina, só que... Puta, talvez ela morra, velho Só que ela mudou automaticamente quando ela virou prisioneira, tá ligado? Ah, que bosta é isso, cara? Tá muito próximo, velho Tá muito próximo Eu vou ficar de olho aqui pra ela não morrer, mano Mas ela já tá em extrema 3, 2, 1, 0 N É... Prioriza cuidar dela, pega a medicina Pronto, 124% Toma essa Vamos ver Aí, beleza Ela vai sobreviver, provavelmente Você não tá com aquele mod de quando tá doente aparece um negócio vermelho lá em cima? Mas ela... Ela não é colona Então não ia aparecer Ela é prisioneira Não, você, Tai, que vai fazer isso aqui O Tai me respondeu? Nem vi, velho Rola sim É... Lenin Eu tô querendo muito ver de qual é dessa expansão do... Do Don't Starve, cara Eu ganhei de presente até hoje e não joguei, velho Vou ter que dar uma olhada Por que que você não abasteceu isso aqui? Por que que você não limpou isso aqui? Rati, 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 ho Nossa, pelo visto ele veio com... Calma aí Ele veio com um cajadão Uma LMG E um flak jacket Ou ele pegou o flak jacket que tinha aqui? Eu não sei se eu tinha um Eu acho que eu nem tinha E ele é... Fisicamente adepto Essa ideia é legal, mano Chuva de sapos God No Please, no Ahn, tá Temos comida Por enquanto Donkeys Burros se juntam A minha colônia Ahn, dois burros macho Ahn, eu vou manter eles Porque burros podem carregar Ahn, se bem que o meu... Meu pastor alemão também pode A gente tem alguém que é bom com animais? Tem a Annie, né? Mas a Annie já tá fazendo tanta coisa, velho Você é boa com animais? Ela é! A gente tem que recrutar ela pra ontem, mano Para ontem Não perguntem Eu não tenho resposta pra isso Lockjaw hunting tie Calma aí Lockjaw Mano, tanta coisa pra você comer aí, velho Você vai vir atrás do meu bicho Ainda bem que você é lento para um cacete Vou ter que sair agora Muito boa noite Boa noite e muito Muito obrigado pelas gentilezas Senhor Crazy Dorme bem, cara Ahn, tem Essas duas aqui Vamos lá É, Thay Virou, mano Até perguntei se você preferia Thay ou Charles Só que pelo visto Você não tava ali Ele gosta de carne de raposa Desistiu? Desistiu, lixo Lockjaw hunting tie Again Thay, o que você tá indo fazer, mano? Ele tá indo organizar coisas que não tem nada a ver com a nossa base Thay, faz o seguinte Fica aqui E a Ine vai ficar aqui Se vinga aí então, trouxa Pronto Temos burrinhos agora Único problema com os nossos burrinhos é que Eles vão ficar Na nossa área de negócio, né? De plantação Herbívoros Novamente A gente vai vir aqui Herbívoros Pegar essa parte inteira aqui Eu não vou fazer tudo direitinho não Porque eu tô com preguiça mesmo Desculpa Até aqui a gente pode tirar E daí a gente vai tirar eles da plantação Tirar de dentro de casa também, né, mano? De dentro dos cômodos Eu tô ligado que eu falei que eles carregam e tal Acho que tipo Dentro do... Disso aqui Eu vou deixar Dentro do armazém Dentro do banheiro eles podem entrar também Mas de resto a gente tira Porque senão surge demais Pronto Dois burrinhos E aí tem que ir lá Como é que tá aqui? Prisoner Tá 13 Opa Vai diminuir Pra 12.8 Ok, ok, ok I can dig that I can dig that Very nice Very nice indeed Nossa, o tamanho do bicho no... No gancho de... De comida, mano Agora sim, mano Tá começando A acelerar 66 zombies no mapa Talvez esteja na hora da gente começar A dar uma... Carimbada nos zumbis, né? Na verdade seria interessante fazer isso Quando a gente tiver com pelo menos Mais uma pessoa atirando Junto com a gente, né? Ah, você é atiradora? É... Não é aquela, né? Se precisar Não está aí, mas... Mas não é a coisa mais atiradora do mundo, não Opa Fecal sludge Nossa Fecal sludge Gosma fecal Sledge não é exatamente gosma Mas pode ser traduzido como gosma Ah... Tai Limpa aqui pra gente, mano Fecal sludge A gente vai colocar aqui Use Pode usar Usar pra fazer o que, velho? Será que dá pra fazer Fertilizante com essa merda? Eles são bilhões O jogo que eu queria Jogar mais What the fuck Beleza Fuuu Eu queria mais pessoas pra ajudar a gente a plantar, velho É, não vai ter crianças ainda Porque Duas das pessoas Ai, outro Lockjaw Tá caçando o Tai, velho Tai Não Pua, uau, uau Ah, que delícia Onde eu tô tem duas pedras na frente Bom, você vai morrer em oito horas Ah, eu quero minerar isso daqui Age of Wonders Planet Fall Eu tenho esse jogo Ainda não joguei, mas eu tenho Khan Entre para o lado negro da força Na verdade, nessa série aqui A gente tá querendo ser bonzinho, né? Tipo, tem um abrigo pra galera No apocalipse zumbi e tal Caiu uma nave aqui Que a gente não vai mexer Quanto Lockjaw nesse mapa também, né? Tem dois aqui Tem três no total Tem um morto Tem outro que a gente matou mais cedo Então, em ser misógino Tem algum efeito negativo no humor? Eu acho que Não diretamente Eu acho que A relação com colonos do sexo feminino Que vão sofrer, tá ligado? Eles provavelmente não vão se dar bem Solar Flare Todos os nossos eletrônicos Não vão funcionar Não acredito nisso Esse mod É da Steam Todos eles Todos os mods que eu uso São diretamente da Steam Aliás, eu tenho que lembrar de Caraca, onde é que tá o Ty? Ty tem que tomar cuidado Que ele não tem uma arma Boa que nem a N, né? Pra ficar Dando uns tiros aqui no Zumbi que chegar perto, né? Tanto aqui Que susto Solar Flare tá acabando Physical depth Bissexual Ah, se bem que a Khan é bi A Khan poderia ficar com A A N E é isso aí, galera A gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Desce a porrada no like Que isso ajuda demais no canal Se você é novo aqui Seja muito bem-vindo Hoje é o seu aniversário Um feliz aniversário E a gente se vê A gente se vê no próximo vídeo Tchau E aí E aí Tchau.